Urgente! Desempenho do time preocupa torcedores e treinador. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Não é à toa que o técnico Ranieri Ribeiro encara o desempenho do Santa Cruz no primeiro tempo contra o CRB como 45 minutos para esquecer. De fato, foi o pior tempo de jogo do tricolor no ano até aqui, e que deixa uma preocupação para que esse tipo de desorganização não se repita contra equipes que possuem um nível técnico mais elevado. Até porque, o time enfrentará em breve equipes que disputam divisões acima. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Praticamente não entramos em campo, infelizmente. Comportamento muito abaixo, que contra uma equipe qualificada, como é a do CRB, você não pode cometer esse tipo de erro, não pode ter esse tipo de atitude. Custou muito caro. De fato, o desempenho foi bem abaixo. Os primeiros 45 minutos no Rei Pelé marcaram a primeira vez no ano em que o tricolor teve uma posse de bola de apenas 43,6%. O CRB é uma equipe que consegue envolver seus adversários e você pegar um adversário assim, como nós entramos no primeiro tempo, sem a intensidade que o jogo precisava, aí gera o desequilíbrio que foi gerado. Infelizmente, reforçou. Porém, nem tudo foi motivo para se descartar no jogo com o CRB. Para o treinador, a reação apresentada no segundo tempo deve servir de exemplo para a sequência de jogos, sobretudo quando o time vai enfrentar adversários como Sampaio Correia, Esporte e Fortaleza, ainda neste primeiro semestre. Falei para os atletas no vestiário, é apagar da nossa jornada esse primeiro tempo e lembrar do segundo. Servir como lição para que esses erros não aconteçam no futuro, finalizou Ranieri. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com o treinador? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.